com ele, porque, tem essa aqui também, foi preso um suspeito de liderar um esquema de fraude utilizando cartões de crédito. Que história é essa, Gabriel? Pois é, Branquinho, quem também fez a prisão desse homem foi o doutor Daniel, que está aqui com a gente. A gente já entra nesse caso. Esse aí seria o mentor, o responsável desse esquema criminoso. Vocês chegaram até ele como, hein, doutor? Então, no dia 3 desse mês, a gente fez uma prisão em flagrante de um homem no momento em que ele ia devolver um veículo para uma locadora. Ele já estava alugando esse veículo desde o meio do ano e, nisso, ele gerou um prejuízo de 12 mil reais porque ele ia pagando com cartões de crédito de terceiras pessoas, cartões clonados. E, depois, esses pagamentos foram sendo estornados quando as vítimas contestavam e a gente descobriu essa situação. Quando ele foi devolver o veículo, a gente prendeu. Só que a gente continuou nessas investigações para ver quem que eram as pessoas que estavam ali por trás desse esquema de pagamento via link de cartão de crédito. E a gente chegou nesse homem que a gente prendeu hoje, depois que a gente representou pela prisão preventiva e foi deferida pelo Poder Judiciário. A gente viu que era ele que encabeçava, ele que fazia o pagamento. E, assim, não só em relação a essa locadora de veículo, mas a gente viu que também em outras empresas. E a gente divulga aí a imagem dele, o nome, porque muitas vezes essas empresas, essas pessoas, elas vão saber do prejuízo só lá para frente, porque na hora ali entra, é aceito o cartão, mas depois pode ter esse estorno quando o legítimo proprietário não reconhece aquele pagamento. O prejuízo pode chegar em até quantos mil reais? Então, a gente identificou inicialmente aquela locadora, que foi 12 mil reais, mas a gente não sabe a extensão, porque isso aí precisa de ver vítima a vítima, já que os cartões são em nome de terceiras pessoas, então a gente não tem como saber o prejuízo se a vítima não olhar ali, ó, vendi para esse fulano de tal e pagou com o cartão em nome de terceiro. E aí procura a gente e a gente faz a apuração. Obrigado, doutor. Parabéns também pelas prisões e pelas operações. Eu volto com você, Branquinho.